Você quer ser mesmo um terapeuta que tem resultado? O que fazer para divulgar o seu trabalho de terapia holística? O que realmente é necessário para você conquistar aquilo que você quer como uma agenda lotada de clientes e também prosperidade financeira nessa profissão? Qual é o caminho que vai te ajudar a ter um trabalho que realmente ou definitivamente te dê resultado? Por onde começar nessa profissão fazendo com que ela dê certo desde que você comece? Bom, se você é terapeuta holístico, trabalha com reiki, regressão, maçoterapia, florais ou outra terapia alternativa saiba que esse vídeo é para você. O lugar onde você tem que estar para se tornar um terapeuta de sucesso e também ter a vida que você mais ama. Aquilo que você mais sonha que é trabalhar e viver pela sua missão. Eu sou Kátia Bazan e hoje eu quero falar como você pode conquistar os resultados que você sonha em ter nesta profissão e também quero te dizer como que quatro atitudes fundamentais do terapeuta ajudam a liberar o medo que você tem muitas vezes de se expor e assim conquistar a tão sonhada agenda lotada, a prosperidade financeira e ver o seu trabalho fluir. E eu também preciso te dizer que quando eu comecei, eu não tinha, talvez me faltava um pouco de cada uma dessas atitudes que eu vou falar em breve. Faltava atitude espiritual, muitas vezes eu não tinha tanta fé assim quanto eu poderia e eu vejo que os terapeutas muitas vezes se deixam levar pela falta de fé e pela falta de confiança no trabalho que eles fazem. E eu me lembro muito bem de uma das minhas terapeutas que eu atendi recentemente e quando ela chegou no consultório, a primeira coisa que ela falou Kátia, eu não confio no meu trabalho, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como mudar isso na minha vida. E eu lembro que nós traçamos um plano de ação para que ela soubesse como que ela ia dirigir os seus atendimentos, de que maneira ela ia conduzir cada um deles. E foi aí que ela se sentiu segura e confiante. E hoje, na época, ela tinha de 0 a 8 atendimentos por mês. Hoje, ela tem uma média de 45 a 60, 65 atendimentos por mês. Então, ela simplesmente mudou toda a realidade dela. E é por isso que eu quero te falar mais dessas atitudes a partir de agora. E a primeira atitude é a atitude espiritual. Rezar, orar, meditar para manter sua fé inabalável é a essência do sucesso. Porque é o que perdemos mais facilmente quando nos desalinhamos. A fé e a certeza de que tudo vai dar certo. Para mim, essa atitude é a chave que pode fortalecer todos os dias o seu propósito. Dois, ter atitude mental. Ter foco no pensamento positivo. Acreditar mais do que tudo no seu desejo é fundamental para ter sucesso. Mesmo que todo mundo critique, mesmo que todo mundo ache que você está doido, saiba que quem não pode desistir é você. Certa vez, ouvi um bilionário brasileiro falando que se todo mundo julgar que você está louco, é porque você está no caminho certo. Então, está tudo bem. Atitude 3. Atitude emocional. Confiar, ter alegria e sempre se motivar. São características que te levarão ao sucesso, certamente. Todos os dias, busque forma de se manter nessa sintonia positiva. Tente ou tenha algum hábito que te alimente sentimentos e emoções que não façam você esmurecer e sim se manter focado no seu propósito. Atitude 4. Ter atitude física. E essa é fácil. Você sabe muito bem o que te mantém alinhado. Que é tomar água, se exercitar, ter boas noites de sono, cuidar do corpo e da alimentação e de tudo que envolve o seu corpo é extremamente importante para manter tudo alinhado. E eu acredito tanto nessa proposta que é tornar pessoas que querem ser terapeutas holísticos, profissionais de sucesso, top terapeutas, que eu tenho algo para te propor. E logo eu vou começar, ou talvez eu já esteja em andamento, numa sequência de 3 palestras online e ao vivo, para você aprofundar mais essas questões. E eu também vou te falar do método Marte e os seus 5 pilares. Através desse método eu falo do caminho que eu fiz para faturar 10 mil reais por mês sendo terapeuta, como também eu vou falar por onde começar nessa profissão. Você também vai ver estudos de casos de pessoas que conseguiram mudar a sua realidade profissional em 8 semanas ou menos. Pessoas que partiram de 16 atendimentos para 76 atendimentos em 15 dias. Já outras de 8 para 45 a 60 atendimentos por mês. Então participe desse desafio, o desafio seja um top terapeuta, seja um terapeuta de sucesso, clicando aqui embaixo e indo lá para a página de inscrição para ver as datas e para você também se inscrever e poder participar. Mesmo que esteja em andamento, cada palestra online vai falar de um assunto diferente. Então você pode participar, não importa se esteja em andamento ou se eu esteja começando em breve. Clica aqui, se inscreve e garanta sua vaga hoje, agora. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe ele com mais pessoas, com mais terapeutas que também querem mudar suas realidades. E se você estiver no YouTube, em algum lugar aqui vai ter uma marquinha para você clicar e se inscrever no meu canal e ficar ligado nos vídeos que eu posto toda semana. Um grande beijo e eu espero te encontrar lá na palestra online ou lá na página de inscrição para você participar do desafio e das palestras. Até breve!